Alô, Vicente Teres, eu estou aqui em Teresópolis na Igreja Santa Teresinha. Coisa linda. Igreja Santa Teresinha. A Igreja da Sorte. Tá? Coisa linda. Vicente Teres na Igreja Santa Teresinha. Jesus é o caminho, a verdade e o amor. Ele vai comigo aonde eu for. Se eu fraquejar, Ele segura a minha mão. Ele mora no meu coração. Se você se perder no seu caminho, procure as palavras do Senhor. Elas te ensinam como caminhar. A verdade mais bonita, você encontrará. O coração de Cristo é o nosso lar. Vou botar o baixinho, porque tem gente fazendo oração aí. Eu não posso... Valeu. Vicente Teres em Teresópolis. Um abraço. Tchau. Tchau, aí. Vira. Valeu, aí. Igreja Santa Teresinha. Tchau, minha igreja querida. Tchau. Tchau. Obrigado.